Hoje a gente vai ver coisas interessantes. Você sabia que em 2013 o jogador de Salzburg, o Jonathan Soriano, perdeu a primeira metade da partida para assistir o nosso menino da sua filha? Ele ainda chegou a tempo para o segundo tempo e marcou um red trick. Curiosidades sobre futebol.